Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bem, Lúcia, esse trabalho que começa agora vai ter os primeiros resultados divulgados já no mês de dezembro e quem conversa agora sobre esse trabalho de avaliação da qualidade dos serviços de internet é o superintendente de serviços privados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Bruno Ramos. Bem, superintendente, esse trabalho de medição, o voluntário vai receber um aparelho que vai ser instalado no seu computador e o que é que vai ser medido especificamente, que itens de qualidade vão ser medidos aí? Olha, são cinco indicadores de qualidade, eu acho que para a população em geral, o importante é sobre a velocidade que geralmente a pessoa contrata no seu plano uma capacidade de dados e uma velocidade. O que é velocidade? Aquela situação que ela quer baixar um vídeo, ela quer baixar uma foto muito grande e de alguma forma fica mais lento ou mais rápido. Quanto mais rápido é que tem maior velocidade. Então, se a pessoa contrata um plano com uma velocidade de 2 megabits por segundo, por exemplo, e ela precisa receber esses 2 megabits por segundo. Então, a Anatel tem um indicador sobre essa taxa de velocidade. Esse medidor que vai estar na casa do usuário vai verificar se realmente ele está ou não atingindo a meta dele. Seria uma velocidade de 2 megabits por segundo. E é um tipo de trabalho que o consumidor normalmente não tem condições de fazer. Quer dizer, é muito difícil saber se essa velocidade é adequada ou não. Olha, em termos de medição de velocidade, existem vários softwares de medição de velocidade. Só que são softwares que não têm um rigor técnico, que eles têm uma variação muito grande. Alguns softwares de mercado são muito utilizados pelas pessoas. E agora, a medição da Anatel não. A medição da Anatel vai ser da casa do usuário até um ponto bem específico na rede, que vai medir toda a qualidade da rede da prestadora dele. Nós temos outros indicadores que os softwares de mercado não oferecem, como, por exemplo, uma palavrinha meio complicada, que é a latência, que é o quanto demora para um pacote de dados ir e voltar para a casa do usuário. Por que isso? Quando ele usa, por exemplo, um software de voz, um Skype, ou fazendo algum tipo de software de voz, isso é muito importante para que ele consiga conversar ou fazer qualquer tipo de aplicação de uma forma inteligível para essa pessoa. Então, de qualquer maneira, todos esses indicadores que nós vamos medir, eles têm, de alguma forma, uma ação direta naquela relação ou naquela satisfação que a pessoa tem ao contratar um serviço de banda larga fixa. A Anatel tem nesses indicadores, então, nós fizemos um regulamento ano passado, onde nós verificamos quais seriam os itens mais importantes do ponto de vista da satisfação da pessoa, para que nós vamos fazer as medições e, caso nós verifiquemos que aqueles indicadores não atingem a qualidade necessária, nós possamos agir e exigir que a empresa melhore ou invista mais em termos da rede, ou melhore especificamente algum ponto, para que o usuário receba o que contratou. E esses resultados, eles vão ser divulgados mês a mês? Sim, os indicadores são medidos todos os meses, do dia 1º ao dia 30, são consolidados na primeira quinzena do próximo mês, então, vamos dar um exemplo. Nós vamos iniciar as medições em novembro de 2012, quer dizer, vai ser medido no mês de novembro, e os resultados vão sair a partir do dia 10 de dezembro. Os resultados do mês de dezembro vão sair no mês de janeiro, e assim sucessivamente. Nós vamos ter, então, daqui a algum tempo, uma série histórica. Nós vamos publicar no site da Anatel quais são as empresas, qual é o ranking de qualidade das empresas. Nós vamos fazer um trabalho matemático entre todos esses indicadores e verificar quais empresas, ou qual empresa, que de alguma forma oferece melhor qualidade ou não, até para que o usuário possa ter conhecimento disso e escolher nessa gama de empresas que oferece o serviço de banda larga fixa, a empresa que, de alguma forma, lhe oferece melhor qualidade. Ele vai poder usar essa lista para escolher, por exemplo, aquela empresa que ele vai contratar para prestar esse serviço? É um dos fatores que ele vai poder utilizar. Lógico que a contratação, ela depende de muitos fatores. Depende do preço, depende, por exemplo, da relação do call center, do como ele se comporta com o usuário, quer dizer, existe uma relação de satisfação que uma pessoa tem com qualquer relação de consumo. E a qualidade é um fator muito importante nessa, vamos assim dizer, opção de escolha. Então, eu vou optar pela minha empresa se ela estiver ranqueada como uma das melhores de qualidade ou não vou optar por aquela empresa que não tem, vamos assim dizer, um histórico de cumprir as metas de qualidade. Os voluntários que foram selecionados para participar desse trabalho, desse estudo, eles vão receber um aparelho, né? Essa tecnologia já foi testada em outros países também, né? Sim, ele é um medidor, ele vem encapsulado como um modem qualquer, que as pessoas, geralmente, nessa conexão de dados de banda larga fixa, já tem na sua casa. É muito fácil ser instalado, existe um vídeo que vai ser colocado na internet, nós vamos ter um site também, ter um e-mail de resolver os problemas técnicos, mas é muito simples a instalação. Então, a partir da instalação ou equipamento, ele coleta somente esses dados, não existe nenhuma coleta de dados pessoais do usuário, somente os dados de velocidade, de latência, de variação de latência, que se chama GITER e alguns outros indicadores, somente esses são encaminhados para uma coleta. Essa coleta, então, avalia de uma forma geral por DDD, né? Vamos assim dizer, qual seria a qualidade daquela prestadora de serviços de banda larga fixa. E isso não tem nenhum custo para o voluntário? Não, não tem nenhum custo, ele vai receber por correios, os correios vão entregar na casa dele esse equipamento, ele vai instalar facilmente e, a partir daí, vai estar contribuindo, uma grande contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicações no Brasil. E como é que esses dados vão ser depois retransmitidos para a EAQ? Então, a medição desse equipamento, ele faz uma medição com outro equipamento. Então, esse equipamento, ele não só mede, ele faz um envio de dados para um outro equipamento, que vai ser um treinamento fixo, que será da entidade aferidora de qualidade. Esses equipamentos, então, de alguma forma, já tem essa informação, o endereço IP de que está mandando aqueles dados, e serão consolidados por regiões, estados e por todo o Brasil. Quer dizer, é automático, à medida que esse equipamento mede, ele já transmite também os dados? Isso, é automático. E uma coisa importante é que esse equipamento, ele só faz a medição quando não existe atividade. O que quer dizer? Então, eu não vou prejudicar, acho que é uma grande pergunta que as pessoas fazem, eu não vou prejudicar quando estiver entrando na internet, a pessoa pode falar assim, poxa, eu vou entrar na internet, esse equipamento vai estar medindo, vai baixar a minha velocidade. Não, o equipamento somente mede a partir do momento que ele verifica que não existe atividade na linha. Aí ele mesmo faz uma série de envios de pacotes próprios de verificação de medição e as medições são realizadas. Tá ótimo, agradeço aqui, então, a participação de Bruno Ramos, é superintendente de serviços privados da Anatel, e daqui a pouco a gente vai ter aí, portanto, o ministro Paulo Bernardo detalhando as informações sobre esse trabalho de avaliação da qualidade da internet banda larga no Brasil. Lúcia. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento do Projeto Nacional de Medição da Qualidade da Banda Larga no país. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.